Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada e mais uma bomba explodiu no Mundo das Lutas TJ Dillashow não é mais o campeão da categoria dos galos do UFC, mais um caso de doping aterrorizando o mundo do MMA Mas antes de dar detalhes pra vocês sobre esse caso, se você ainda não está inscrito no canal Encarada É só largar o dedo no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação pra receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube Então vamos a notícia triste porque TJ Dillashow não é mais o campeão da categoria dos galos do UFC Ele voluntariamente abdicou do cinturão da divisão depois que foi notificado pela USAB e pela Comissão de Nova York A respeito de um resultado adverso encontrado no teste antidoping que ele fez para a luta contra o R.C. Rudo no dia 19 de janeiro O TJ Dillashow foi o primeiro a divulgar a informação, ele foi até a sua conta oficial no Instagram e deu um comunicado especial pros fãs que eu vou ler pra vocês agora A todos os meus fãs, eu gostaria de ser o primeiro a deixar vocês sabendo que a USADA e a Comissão de Nova York me informaram sobre um resultado adverso no teste feito pra minha última luta Enquanto palavras não podem expressar o quanto eu estou desapontado nesse momento, por favor saibam que eu estou trabalhando com o meu time para entender o que aconteceu e como resolver essa situação o mais rápido possível Por respeito ao resto da minha divisão, eu informei ao UFC que estou voluntariamente abdicando do meu título enquanto lido com esse problema Quero agradecer de antemão a todos pelo apoio Esse foi o comunicado publicado pelo TJ Dillashow na conta oficial dele no Instagram informando a todo mundo que ele caiu no doping, ele ainda vai lidar com esse caso Ainda não foi revelada a substância encontrada no organismo do TJ Dillashow que apontou, que acusou esse doping na luta que ele fez contra o R. Cerrudo no UFC Brooklyn no início do ano Segundo o jornalista Ariel Raoni da ESPN, a suspensão a ser aplicada ao TJ Dillashow pela Comissão de Nova York é de um ano, ou seja, seria retroativa aí a luta do Dillashow contra o Cerrudo que aconteceu no dia 19 de janeiro Ele só poderia voltar a lutar no dia 19 de janeiro do ano que vem, isso em Nova York, a gente tem que saber qual será de fato a punição aplicada pela ousada Essa sim agência anti-doping dos Estados Unidos, que tem o programa anti-doping junto ao UFC E é impressionante como os lutadores de MMA vão do céu ao inferno muito rápido No dia 19 de janeiro, TJ Dillashow que era o campeão da categoria dos galos, teve a oportunidade de enfrentar o Henry Cerrudo pelo título da categoria dos monstres E ser um double champ, conquistar dois cinturões de forma simultânea, assim como outros lutadores já fizeram Semanas, meses depois, pouquíssimos meses depois, o TJ Dillashow acaba anunciando o doping e anunciando também que não é mais o campeão dos galos Então em pouco tempo ele foi de uma chance de ter dois cinturões do UFC a ter nenhum A gente ainda tem que esperar o comunicado oficial tanto da ousada quanto da comissão de Nova York Para saber mais detalhes sobre esse doping do TJ Dillashow Mas informações que a gente tem no momento são essas, que o TJ Dillashow não é mais o campeão na categoria dos galos do UFC E de que ele caiu no doping para a luta contra o Henry Cerrudo no UFC Brooklyn no início do ano Mas é claro, tem gente que vê a notícia com bons olhos A notícia é ótima para o Marlon Moraes e para o Pedro Munhoz na categoria dos galos Eles ficam mais perto de uma chance pelo cinturão porque não tem mais campeão Então eles são os caras que estão mais perto do topo Pode acontecer aí, quem sabe o Henry Cerrudo continuar com a ideia de subir para a categoria dos galos e acabar enfrentando o Marlon Moraes Ou então a notícia é melhor ainda para o Jussier Formiga e para o Davidson Alcântara Que se enfrentam nos próximos dias Eles são lutadores da categoria dos moscas E o vencedor dessa luta pode muito bem enfrentar o Henry Cerrudo na próxima disputa de cinturão na categoria dos moscas Caso sem o TJ Dillashow ele desista dessa ideia de subir de categoria e volte suas atenções para a categoria dos moscas Só para lembrar que quando a gente normalmente fala de doping a gente sempre imagina os caras grandões, fortes e tudo mais Mas na última luta no UFC Brooklyn o TJ Dillashow estava descendo de categoria Ele estava baixando de peso, foi um corte de peso muito sinistro para ele A gente inclusive elogiou aqui no canal Encarada o profissionalismo que ele teve de conseguir bater o peso da divisão dos moscas Que com certeza não foi nada fácil O que nos leva a pensar que a substância que pode ter acusado esse doping pode ter sido alguma substância Para ajudar esse corte de peso, para ajudar nesse processo todo Mas é claro, por enquanto a especulação, assim que a gente tiver alguma novidade, é claro A gente vai contar para vocês aqui no canal Encarada Mas eu quero contar com um comentário de vocês O que vocês acharam dessa bomba do TJ Dillashow caindo no doping O que vocês acham que acontece com o futuro dele? Comenta aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho